Olá pessoal, boa tarde, começando o Faz Mais Por Você de hoje, terça-feira, estamos em Paranavaí. Vocês lembram a história da dona Inês? Bati palma um dia na casa dela para fazer o conto sua história. E nós chegamos lá e foi um dia assim, muito marcante. Ela ficou numa alegria, numa emoção. Bom, eu quero até convidar vocês a assistir um pedacinho de como foi quando a gente chegou. Eu estou aqui na rua da casa dela, só que ela mora de aluguel numa casa e trabalha no Lava Rápido quase do lado dela e do filho, que é onde a gente vai construir a casa dela. Então agora nós vamos passar na casa, ver se tem alguém, se ela está em casa ou não, e aí vamos para o Lava Rápido. Eu quero fazer uma surpresa para ela, porque hoje eu trouxe o pessoal da engenharia que vai construir a casa dela. Eu quero fazer um desafio e eu quero entregar a casa dela para ela passar o Natal dentro da casa nova. Será que é possível? Então, gente, acompanha o programa, assiste um pedacinho de como foi o dia que eu vim aqui a primeira vez. Depois tem um VT com a premiação dessa semana. Você já pensou em ganhar 200 mil reais no Vale Sorte? Só que edição solidária, pagando apenas 5 reais, o QR Code está aqui na tela. Assiste o VT e a gente já volta, porque tem muita coisa bonita hoje. Tudo bem? Oi, gente, meu Deus amado. Olha, o nome é que está aqui. Tudo bem? Oi, Jesus, gente do céu, que maravilha. Como que é o seu nome? Inês. Inês? Por que você está chorando? Achou que eu nunca vim na sua casa? Eu esperei tanto tempo nesse momento. É mesmo? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Quem que é, Inês? Calma, fica calma. Não vale sorte. Não vale sorte, velho. Oh, Jesus amado, obrigado, Senhor. Eu mesmo estava falando, olhando ali na minha casa, eu falei, Senhor, quando é que eu vou terminar de fumar a minha casa, Pai? Quando, quando, Senhor? Ele me recorre de mim, meu Deus. Hoje mesmo eu estava ali no cantinho, pedindo para Deus. E ele ouviu o meu preço. Tempos difíceis com poucas boas notícias, mas eu tenho uma boa notícia para você. Edição Especial Solidária no Vale Sorte por apenas R$ 5,00. Edição Solidária por apenas R$ 5,00, com super sorteio de R$ 200.000,00. Tem 10 giros de R$ 2.000,00, 2 prêmios de R$ 5.000,00, 1 prêmio de R$ 10.000,00. E um mega prêmio de R$ 200.000,00. Tudo isso por apenas R$ 5,00,00. São muitos prêmios em dinheiro e um grande prêmio de R$ 200.000,00. Vou pijar o seu. Oi, Inês. Oi, a dona Inês está aí? Ela está ali no ar. Ah, está trabalhando lá? Como que é o seu nome? Mainara. Mainara, está aberto aqui? Como? O que você é dela? Sou neta. Neta? E essa é bisneta? É. Nossa senhora, ela já tem bisneta, é? Quatro. Quatro? Eu, essa é a minha, do meio, meu mais velho, mais dois. Ah, é? Como que você chama? Eu? Mainara. Mainara. Aurora. Aurora. Que legal. Você mora aqui com ela ou não? Não, mas vou passar uma temporada aqui com ela. Ah, é? Então você vai acompanhar tudo o que nós vamos fazer por ela daqui pra frente. Fiquei sabendo. Que legal. Então nós vamos ali no Lava Rápido fazer uma surpresa pra ela. Tá bom. Obrigado, tá? De nada. Vamos lá, gente. Surpresa. O Lava Rápido é o quê? Uns 50 metros da casa onde ela paga aluguel. Vem comigo. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Oi. Como é que tá, dona Inês? Tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? Tranquilo? Tudo bem. A senhora tá aí lavando o carro, é? Eu ia lavando o carro. Como é que a senhora tá? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Na paz. Achou que eu não voltava? É, achei. Falei, ah, achei que ele deu um nó de mim, hein? Olha, já tava dando dor de estômago já. Falei de ansiedade, né? É mesmo? O que a senhora tá fazendo aqui? Lavando esse carro, é? É, agora eu vou lavar o carro, é você. É, a senhora que lava mesmo. Não para, né? Não. Eu não tenho, quando tem, a gente lava, a gente tem que dar, graças a Deus, né? É verdade, você tá trabalhando, né? Porque esses tempos, agora, essa semana, agora com chuva e tudo, né, deu uma quebrada, né? Aí não tem como levar, né? Como é que quem vai lavar carro, pode dar do barro. É verdade. Então, mas... E quanto vocês cobram pra lavar um carro? Essa assim, a simples, assim, é 60, com cera, né? 60. E só lavando, aí, limpando tudinho, assim, é 50. Entendi. E limpando, lavando. Tava com saudade da senhora. É, que bem, se eu também, mais ainda eu, né? Bom... Eu mais ainda. Gente, se a gente parar pra pensar, é... 22 de novembro. A senhora já passou... Quantos anos a senhora tem? 62, né? 62. A senhora, eu lembro, que a senhora me falou. Isso. Faz 62 anos que a senhora passa o Natal morando de aluguel, né? De aluguel. É? É. Porque a gente tinha casinha aqui, né, que nem meu menino falou, mas tinha uma casa aqui, né? A gente morava tudo, assim, mas aí estamos usando muitos anos, na época da minha mãe ainda, mas era pequena ainda, né? Aí a gente foi vendendo, depois saímos daqui. Gente, vocês viram aí o carinho que ela me tratou a primeira vez que eu vim aqui? A emoção que foi? E aí eu falei pra ela que eu voltaria. Por que que eu voltei? Eu achei que tava tão demorando, eu falei, não me deu nó de mim, gente. Gente, será que a gente dá nó em alguém? Jamais, né? Não, não, não. Isso aí eu falo brincadeira, né? Mas é ansiedade, né? A gente fica naquela esperando, né? Uma coisa que a gente quer, e não estamos usando tanto tempo pelejando, né? E não consegue, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, né? Mas como eu te disse, Deus é tão maravilhoso que tudo vem ao tempo dele, né? E aí Deus preparou esses anjos aqui, ó, pra trazer esse vitório pra mim. Amém. Eu fico tão feliz, eu chegar aqui no Lavar Rápido, ela trabalhando, vocês verem, um baita sol aqui em Paranavaí, e não tem tempo ruim não, é gente do bem mesmo. E eu acho que Deus coloca a gente sempre no lugar certo, na hora certa. Eu quero muito encontrar você ainda, e poder realizar seu sonho. Mas hoje eu tô aqui, porque o sonho da Dona Inês... Vem aqui, vamos mostrar aqui pra pessoal. É aqui, ó, gente. Ela começou esse pedacinho aqui, vocês devem ter visto no começo. Ela começou esse pedacinho aqui, e aí não pôde fazer. Então, eu trouxe... Eu vim aqui hoje, porque eu tenho uma surpresa pra ela. É mesmo? É. Mais uma. Uma é saber que ganhou a casa, né? É a casa, é isso. Mas tem que acontecer, não tem? Isso tem que ser realizado, né? Eu acho ela demais, gente. Ela é um amor de pessoa, uma família maravilhosa. E essa bênção... Acabei de ir na sua casa ali, conheci sua neta, bisneta, já tem até bisneta. Você vê, eu tenho quatro bisnetos, nove netos, né? E aquela pequenininha que vocês viram lá, tadinha, saiu ontem do hospital. Quando ando, no comecinho de você chegar aqui, ela tinha ido pro hospital, fez cirurgia do coração, né? Tava com sopro, né? E agora tem mais duas cirurgias. Eu falo, mas eu peço a Deus, meu pai querido, que não há de precisar dela fazer essa cirurgia. Ah, mas vai ter tudo certo, né? Essa correu tudo bem, né? Graças a bom Deus que essa aqui correu bem, né? Ótimo. Ela tem que cuidar, né? Ainda eu falei pra ela, mas na hora vem ficar aqui comigo pra me ajudar a cuidar, né? Porque ela é tão miudiquinha, né? Tão sensível, né? A Aurora. E a senhora ainda trabalha esse dia aqui e cuida dela. Agora eu vou te ajudar a cuidar dela, né? Porque também há outros também, que é uma família... Nós somos toda nossa família, que é só Jesus pra ter misericórdia, né? Não tem aquela estrutura de... como é que se diz? De prosseguir as coisas, né? Então sempre tá apertando uma coisa aqui pra correr uma ali, socorrer um perto daqui, socorro daqui. Assim a gente vai vivendo, né? Gente, hoje é dia 22, terça-feira. E eu tenho uma surpresa pra ela. O que que é? O desafio que eu falei no começo do programa. Eu quero entregar com data. Não vou contar pra ela agora, não. Nós vamos fazer o seguinte. Já tá dando o horário do nosso programa. Vamos deixar pra amanhã. Eu quero convidar você, assista amanhã. Avisa todo mundo. Porque amanhã nós vamos dar a notícia pra ela. E nós vamos começar esse desafio. Porque esse Natal vai ser diferente. Se Deus quiser. Amém. Eu creio. A benção. Vai sim. Amém. A gente tá tudo curioso, né? Opa, não tem churrasco. Se Deus quiser. Pessoal, acompanha a gente. Eu agradeço a Deus por ter arrumado a minha casa. Vocês estão falando churrasco. Ela é um amor, gente. É o seguinte. Assista amanhã. Porque eu vou mostrar pra vocês. Nós vamos começar esse desafio. E bom. Já vou adiantar. Quinta-feira, vou bater palma. Programa de amanhã é com ela. Quinta, eu vou bater palma. E carrega o seu da semana. Porque eu quero dar muito, muito, muito prêmio de 3 mil reais em quem eu tenho abordado. E sexta-feira tem sextouro. Cidade nova. Então é isso. Todo dia nas ruas pra fazer. Gente vale sorte e feliz. Uma ótima tarde. Fique com Deus. E você tá convidado. Amanhã eu espero você aqui. Pra você ver o desafio que nós vamos criar com a Dona Inês. Amém. E eu agradeço. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada a vocês também. Valeu, pessoal. Ótima tarde. Amém. Amém.